É, deu? Então agora a gente vai pegar isso aqui e transformar ele no... no... no biped, num... no e-league então... é meio esquisito isso aqui, mas ele é assim mesmo é... a primeira coisa a gente vai usar os snapshots então, tools snapshots e a gente vai transformar isso aí de biped pra uma malha, então eu dou um ok vou tirar isso aqui do fã então, esse aqui que eu tirei fora ele é o meu biped, tá vendo? é o que eu vou apagar aí select e aqui tem o nosso sobra esse aqui que ele sobrou aqui vou carregar um helper aqui aqui vou tirar a trigo esse aqui são os controles que ele deixa se quiser fazer o IK nos dedos eu acho que é assim então agora esse aqui, ó ele é uma de table mesh a primeira coisa que a gente tem que ver agora é que ele mantém o abuso link no cristal ou seja... o pé continua grudado na perna o corpo continua ligado na pélvis e a pélvis ele tem um controle geral ali que mete tudo o problema começa a acontecer quando eu pego, por exemplo, o primeiro osso da coluna e vou mover e leve a perna junto ou seja, eu tenho que pegar as duas coxas e relincar com a pélvis agora eu vou poder mover a coluna e não vai mover a minha perna junto o outro problema acontece aqui quando eu pego o pescoço e vou mover e o pescoço leva os braços juntos então, o braço está ligado na clavícula e as duas clavículas tem que estar ligadas no último dono da coluna certo? agora eu posso rotacionar esse aqui à vontade que ele ele não vai levar o... mas da cadeia ele já está certo, tá? ou seja, da pélvis ele vem e vai subindo então a coluna clavícula braço intebrato tudo já funcionando, tá? então quando a gente define que isso aqui é a nossa pose definitiva os links estão certos a gente seleciona tudo e dá um free to transform o free to transform isso aqui tem duas vantagens, tá? uma delas, que é a mais conhecida é que eu posso pegar isso aqui e bagunçar todo o meu rig à vontade depois depois eu pego tudo alt e botão direito transformar alt e desvio ele volta com a minha pose inicial porque essa pose aqui eu não posso perder direito nenhum, tá? tudo nele vai funcionar a partir disso aqui então agora eu tenho que começar a criar os controles de animação então eu vou lá nos meus layers tá? só ver se continua como bone se continua tá? e vou criar um novo layer agora que vão ser os meus controles de animação tá? porque a gente não vai animar o nosso personagem mexendo os bone a gente vai animar eles só nesses controles pra ficar tudo mais fácil e a gente costuma usar uns shapes pra fazer isso então eu gosto de usar por exemplo retângulos pro pé tá? e círculos onde for controle de rotação e um hexágono nos pontos de controle do suível do IK então esses controles aí pra eles funcionarem também eu preciso fazer os IK tá? então pra fazer o IK eu pego o primeiro osso da cadeia sem mover ele então pra evitar mover qualquer coisa vem sempre no select animation IK sobre H sobre pego no pé então agora eu tenho esse controle apareceu aquele controlezinho ali aqui também que é o IKATIN ó vou sincerizar aqui não que vou então ó agora eu mexo o pé e ele dobra a perna mas é a mesma coisa pro outro pro outro pé ok e os braços os braços a gente prefere animar com IK e a gente prefere animar com FK é dá pra fazer um rig que tem as duas opções fazer uma troca de um pro outro mas quando a gente vai fazer um rig mais simples eu vou fazer o IK aqui no braço mesmo vai depender muito do tipo de animação que vai fazer também tá? então nesse caso como ele vai pegar coisa vai se apoiar e tal é a gente usa mais os 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 indicados no braço também então sempre o ponto de controle é esse esse é a cruz aqui que ficou aqui no meio é meio ruim de pegar então a gente sempre vai botar algum outro ponto de controle que vai servir pra pra mexer pra gente não ter que ficar catando essas coisas que ficam escondidas no meio do objeto então eu vou fazer como eu falei um retângulo aqui é eu gosto de deixar ele visível na viewport assim fica mais fácil a gente pegar ele e as cores eu vou usar a mesma cor aqui do eu costumo sempre pegar aqui é é e usar essa convenção aqui do do bípede então deixar essas duas cores já prontas aqui pra eu usar daí fica fácil porque a gente bate o olho e já sabe que que esse objeto fica de um lado ou fica do outro vou fazer mais ou menos vou trazer a malha de volta aqui tá que o que que a gente vai depois a gente vai animar é assim ó ou seja com a malha e os pontos de controle então eu quero que esse retângulo aqui sirva de referência mais ou menos é é do passo dele e sempre mexendo aqui no objeto a gente não vai mexer mais na escala um pouquinho maior aqui vou esconder a malha e trazer os bones de volta vou centralizar então o atalho do align ao alt a vou alinhar com o pé mas só só vou alinhar o x no centro pode ser o pivoto o z vai ficar no zero lembra por isso que eu botei ele já encostado no chão para facilitar a nossa vida então esse aqui vai ser controle do pé direito que eu vou usar vou fazer uma cópia aqui controle do pé esquerdo e vou dar o align só no x vou usar a mesma cor ali vai ficar igual tá então esse aqui vai ser o meu controle do pé que eu vou usar e geralmente a gente bota esse círculo aqui para fazer um controle do do tornozelo então esse círculo eu vou alinhar com esse bone aqui é do pé nesse caso x, y, z tem que alinhar a orientação também para evitar alguns problemas então esse aqui eu não vou deixar de ir na viewport porque eu não vou animar com ele exatamente disto agora eu vou usar um outro controle aqui no centro dele aqui vai ser o controle do calcanhar direito controle do calcanhar esquerdo align e agora eu vou botar um outro ponto de controle aqui vai ser controle rotação do calcanhar vai ser o direito e o outro vai ser esse aqui eu vou alinhar com esse osso aqui que é o osso do dedão tá do calcanhar esses aqui são aqueles controles um pouquinho diferente do que o Daniel Martins fazia lá naquele video tutorial dele eu gosto de ter esse controle para levantar o calcanhar aqui então por enquanto eu estou só posicionando eles, eles ainda não fazem nada não mexem com nada esse aqui vai ser o controle do joelho direito esse aqui como eu vou animar ele eu deixo visível no viewport esse aqui eu vou alinhar com esse osso aqui aqui pra ver ele pra ele dentro tá e vou fazer uma cópia dele do joelho daquele e vou alinhar com a outra perna tá então agora eu vou trazer eles pra fora vamos ver em local aqui pra não tirar eles do do ponto que eles estão e posso deixar eles bem aqui pra fora assim tá e eu vou rotacionar eles pra frente é porque a orientação dele não faz diferença nenhuma tá o que importa aqui é a é a posição que ele está que é o ponto pra onde o joelho vai vai ficar sempre olhando então isso aqui eu vou deixar assim que é o controle de onde ele vai olhar vou colocar a cor aqui também então controle de joelho esquerdo, controle de joelho direito do cotovelo vou copiar esses aqui que vai ser o do meu é tá funcionando isso aqui então quando a gente monta os bolhos a gente tem que deixar uma pequena rotação na hora de fazer o incata numa hora que dobra aqui se ele estiver completamente reto ele não vai dobrar no lugar certo então vamos fazer o controle do cotovelo vamos fazer o controle do cotovelo aqui 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 Então, essa rotação, de novo, é só para visualizar melhor esse aqui, mais ou menos o alto para onde ele vai apontar. Então, agora, é preciso ter um controle da mão também. Então, com o controle da mão, eu posso usar um círculo mesmo. Isso aqui, da mão à direita. Vou dar um Align com orientação, tá? Ele vai controlar a rotação da mão também. Vou aumentar um pouquinho mais a raia. Eu nem abrivi o pote, porque é o que eu vou usar ele aqui. Então, agora, vamos continuar fazendo nada, então a gente vai agora ligar ele, fazer eles funcionarem, fazer os baús ou a deterência aqui. A gente pode ter também um controle aqui da cintura. Vou ser o controle da cintura. A pele. A pele. A pele. Eu vou alinhar com a pele. Tá? Posso deixar a rotação dele zerada aqui. Esse aqui é aquele controle que a gente vai sempre mover quando ele for andar. Então, de novo, eu vou trazer a malha de volta aqui. Vou trazer a malha e vou esconder os baús. só pra ver como é que ele vai ficar. Pra ver se a gente vai conseguir pegar todos os controles com a malha ligada. A cabeça também a gente pode controlar de duas formas. A gente pode controlar tanto usando o cat, ou seja, um ponto de controle pra onde a cabeça vai olhar. É assim que o Daniel fazia no vídeo lá. Eu costumo usar a rotação normal, que é um controle da cabeça dele. Se você quiser dar um certo trabalhinho pra pegar ele, porque vai estar sempre dentro do objeto. Então, se eu tirar aqui a transparência, eu consigo ver o que vai realmente aparecer e o que não vai. Então, ele tá meio afundado aqui. Eu posso deixar ele bem grande, se quiser assim. Mas é importante que o ponto de controle do centro de rotação dele esteja alinhado com o ponto da cabeça dele. E aqui a gente já vê que talvez tenha um certo problema, porque a cabeça não vai articular aqui por baixo. Eu teria que articular mais ou menos por aqui, assim. Então, eu vou ver o que aconteceu com esses bonds aqui. A gente ainda pode reposicionar isso aqui pra se quiser. Deixa eu ligar. Com as parências não. Então, o ponto de controle da cabeça tá aqui. Não é o ideal. Ele teria que estar aqui e aqui. Não é? Contei a articulação dele. Então, eu vou botar ele. Vou botar aqui para o left. Vou botar aqui. Também vou botar aqui para mostrar tudo o que vai ficar ali. Ok. Vou botar aqui para o left. Não é só dar uma reclonada de novo aqui. Aqui para ele. Eu deixo a malha aqui só para dar dica para o skin, o que ele vai fazer. Só que agora a articulação vai ficar aqui, que eu acho que é mais adequada. Só que eu vou alinhar de novo esse fio que eu vou colocar aqui. E agora não vamos precisar que ela seja tão grande aqui. Assim mais ou menos já vai funcionar. E as vezes o que eu faço é pegar esse objeto aqui. Vou fazer uma cópia dos eixos aqui. Uma cópia para cá. E outra. Isso aqui de novo é só para facilitar na hora da gente visualizar. Que bonito. Isso aqui. Vou adotar o sininho. Vou parar fora da parte. Então, o controle de animação da cabeça vai ser isso aqui. Você tem que agora fazer ele acompanhar todo o resto do outro. Fazer o rig funcionar propriamente de cima. Então, eu vou esconder de novo a malha aqui. Então, eu vou começar acertando os encasso. Então, os primeiros encasso são esses pontos que estão aqui no meio. Estas produtos aqui. Por enquanto, a rotação deles é automática. Controle do suívo. Mas eu vou usar esses pontos de controle. Então, para isso eu venho aqui na aba Motion. Por aqui. Por aqui. O BigTigget para o Cassover. Então, vai ser esse aqui. E o outro lá. Vai ser... Então, agora. Isso aqui vai controlar para onde o joelho está apontando. Ele vai olhar para fora, para dentro. Negocinho de levar ele junto na animação. Para não esquecer ele para trás. E... Antes de começar a linkar as coisas. Eu vou dar um Freeze Transform também nos controles de animação. Para garantir que tudo vai funcionar corretamente. Porque sempre que eu repasso no link, tá? Eu tenho que dar o Freeze Transform de novo. Então, como eu... Se eu for linkar algumas coisas aqui. Eu vou ter que fazer o Freeze. Então, por exemplo. É... Eu quero, por exemplo, que esse controle da cabeça. Ele acompanhe. Ele fique ligado ao pescoço. Então... Ele tem que ficar ligado ao pescoço. Porque eu mexo o pescoço. Ele vai mexer a cabeça. E a cabeça, agora. Ela vai ficar ligada nesse controle aqui. Tá? Então, esse controle agora. Mexe tudo a cabeça. Então, basicamente é isso aqui que eu tinha que relincar. Então, eu vou dar um Freeze Transform em tudo de novo. Freeze Transform. Vamos ver se continua funcionando corretamente. Então, eu peguei o IK agora aqui. Então... O controle do IK. Tem que fazer ele apontando. Então, agora é a mesma coisa. Eu peguei os controles de IK. E apontei para esses... Exvaganos aqui. Agora eles cuidam dessa posição aqui. Estão vendo que a gente mexe. É... E a mão mexe junto. O pé mexe junto. Por enquanto ele está todo ele. Artipulando junto. Mas eu quero ter um controle independente. Então, esse controle independente eu vou fazer usando o Orientation Constraints. Então, eu pego a mão aqui. Animation Constraints. Orientation Constraints. Para esse controle da mão. Então, agora. Ele realinhou como estava originalmente. Então, agora eu posso... É... Rotacionar isso aqui. E a mão rotaciona. E eu vou linkar agora. Esse controle de IK. No controle da mão. Então, agora. Esse controle aqui. Ele vai fazer tudo. Ele mexe. Tá? E rotaciona. A mão para onde eu tiver. Estão fazendo a mesma coisa aqui do outro lado. Então. Vou linkar. IK. No controle da mão. E a mão. Orientation Constraints. Vai ser. Então, é legal que quando eu faço isso aqui eu mantenho a minha cadeia. Ou seja, a mão continua ligada no intebraço. Só que agora a orientação da mão depende disso aqui. Desse controle aqui. Então, a mesma coisa para os pés. Então. O controle do IK. o IK em, eu que vou entrar nas 5. 5. E Animation Constraints. Ele deu uma leve mexida porque a hora que eu fiz o IK pra pé, pra esse controle aqui, ele mexia um pouquinho, só que como eu tinha alinhado esse círculo com o pé, então essa aqui é a orientação original, então ele voltou pra aquela pose original que ele tinha, a gente não tem esse problema agora. Então, consigo mexer aqui. Essas pernas pequenininhas também vai dar problema, vai ser chato depois animar um pouquinho, mas ele tá funcionando agora. Então, esse aqui é mais ou menos o setup que ele faz lá no vídeo, eu gosto de ter um controle separado aqui do pé, então, um ponto que eu sempre cuido aqui, é como o calcanhar vai mexer, que vai facilitar depois nas caminhadas dos personagens. Então, eu pego esses retângulos aqui, deixa eu ligar a malha de novo, e eu coloco o pivô desse retângulo, tá, no ponto onde o calcanhar vai articular, então eu vou trazer ele aqui pra trás, mais ou menos aqui assim, que é onde ele vai fazer a pisada no chão, a gente faz aquele ponto onde ele vai articular. E agora, isso aqui vai controlar todo o resto. Eu vou dar um freeze transform de novo, só pra garantir que ele pegou essa posição do pivô agora. Então, agora, esse controle de rotação aqui, esse controle aqui que é o que tá, a princípio, movendo o pé normalmente, eu vou ligar ele nesse retângulo. Por quê? Porque agora, esse retângulo aqui, pegar pelo pivô dele, vai sempre mexer assim, pelo ponto de rotação do calcanhar. Então, isso aqui depois facilita um pouco na hora da animação. Só que, em vez disso aqui, o que que eu quero? Eu quero ter um controle, eu quero poder levantar o calcanhar, tá? Então, em vez de eu fazer essa ligação daqui com o retângulo, eu vou pegar esse círculo, eu vou ligar com esse outro círculo aqui que eu tinha botado, e agora eu posso pegar esse aqui e rotacionar ele, ele vai levantar o calcanhar do chão. E esse aqui é que eu vou ligar no retângulo. Então, eu botei um no meio entre os dois. Então, antes eu fazia a ligação direta do pé com o retângulo, agora ele passa por esse círculo, depois vem pra cá. Ou seja, isso aqui continua funcionando, ó, tá vendo? Continua funcionando, só que eu tenho esse controle extra aqui, pra levantar o calcanhar. Então, é a mesma coisa fazer do lado de cá. E eu estou tentando não complicar muito, tá? Então, não sei se está funcionando. O único problema é que agora quando eu levanto o calcanhar, ele afunda a ponta do pé. Então, eu posso pegar essa ponta do pé e vou dar um orientation constraint pro retângulo. Animation constraint, orientation constraint. E ele vai fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho que vir e marcar uma opção que chama... Rotation. Que chama Keep initial offset. Ele vai manter a orientação original, só que agora, quando eu levantar o calcanhar, o pé vai ficar grudado na frente ali, tá vendo? E a outra opção também, vai continuar funcionando, que é levantar o calcanhar, levantar o pé pelo retângulo. Então, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho pra configurar, mas vai ajudar bastante depois na animação, tá? Então, eu posso ligar ele também, se eu for animar ele direto. Vou colocar o control do calcanhar. Se eu não marco o Enable em render, tá? Não vai aparecer esses controles na hora de animar. Na hora de renderizar, né? Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, o controle do calcanhar tá funcionando, só que o pé não pode. Então, Rotation.Constants. Corretório. Keep initial offset. Agora, levantando o pé e levantando o calcanhar, os dois juntos. Como eu fiz esse link aqui, tô vendo o que acontece? O que que aconteceu aqui? Eu dei o transform to zero de novo, só que eu tinha relicado ele. Então, toda vez que a gente refizer o link, ou seja, liguei esse círculo aqui. Eu tenho que dar um free transform de novo, tá? Feito. Então, free transform. E aí, agora eu posso fazer isso aqui. Transform to zero. Para voltar para o ponto certo. Então, isso aqui é uma coisa que a gente se perde um pouco no Heave. Quando a gente relinca alguma coisa, a gente quer estudar o free transform, tá? Aí, tu vai dar um transform to zero e vai explodir, como aconteceu agora aqui. Então, agora ele tá tudo... Então, esse aqui seria o link básico dele. Antes da gente botar alguns controles vestes. Tá? Mas por aqui, ele já vai começar a funcionar. Vou salvar aqui. Então, ó. Só para finalizar aqui. Eu vou linkar a pelvis agora nesse controle da cintura aqui. Tá? Esse aqui agora eu controlo e controlo todo... Todo o meu personagem. A gente já vai ver que essas pelinhas estão tudo aqui. Vai dar um trabalhinho. Tá muito obrigado. Que bom. Eu vou ajudar com a gente agora. Tá muito obrigado. Tá muito obrigado. Tá muito obrigado. Obrigado.